Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre esse instrumento aqui, que se chama contrabaixo. Então, vamos lá! Com certeza você já viu um. Na orquestra, é o maior instrumento e também o mais grave da família das cordas. Ele é usado em grandes orquestras ou sozinho, na música de câmara, jazz e popular. Esse instrumento de cordas é tocado com o arco, que as fricciona. Ou tocado por psicato, que em italiano significa beliscado com os dedos. O surgimento do contrabaixo é por volta do século XV. O mais antigo e famoso é o contrabaixo de três cordas de Domenico Dragonetti, feito pelo Luthier Gasparo de Saló. O número de cordas que um contrabaixo apresenta normalmente são quatro. A partir de Beethoven, ele passa a ser separado do violoncelo e no final do século XIX, seu timbre passa a ser mais explorado nas orquestras de formas variadas, misturadas aos sons do fagote, contra-fagote, clarinete e etc. Somente no final do século XIX, surge o contrabaixo com as características que conhecemos hoje. Para concluir, os principais aspectos do contrabaixo acústico são um som mais suave para o ouvido humano, não precisa de amplificador e tonalidade única. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês podem deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Então, beijos e até a próxima! Tchau, mamãe!